A Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia traz até Lauro de Freitas a caravana Cravos e Rosas na Paz, que tem como objetivo sensibilizar e engajar a população no combate à violência contra as mulheres. Durante a caravana em Lauro de Freitas, as ações como palestra, oficinas, capacitação e rodas de diálogo visam fortalecer a rede de atenção local. O projeto Caravana Cravos e Rosas na Paz, ele traz uma ideia de que juntos nós podemos combater a violência contra a mulher. E juntos todos, homens, mulheres, poder público, sociedade civil, toda a rede. Então a caravana vem para fortalecer a rede nesse combate. A gente entende que a transversalidade é muito importante, então todos os secretários estiveram juntos para a gente conceber essa ação de hoje. A secretária do Estado, a Julieta Palmeira, foi extremamente sensível em propor que Lauro de Freitas fizesse parte, que a caravana viesse para cá e eu prontamente não podia recusar. Então nós trouxemos, temos aqui hoje diversas atividades acontecendo, jovens, idosas, mulheres mais velhas, enfim. Nós estamos todos unidos, homens, a gente tem aqui policiais, então o pessoal da segurança, o pessoal da saúde, o pessoal da educação. A ideia justamente é essa, é mostrar que juntos nós podemos combater. A violência contra a mulher pode chegar em qualquer lugar. Então, entendendo isso, nós vamos combater ela de forma ampla e fortemente. A gente sabe que esse índice é inclusive um índice que a gente pretende combater de forma bem veemente, assim, né? Durante a gestão, a prefeita tem um olhar muito sensível para isso, entende. Não é à toa que nós temos uma secretária de políticas voltada exclusivamente para mulheres do município. Então, assim, essa ação é uma ação que já vem com esse propósito, porque a partir do momento que você forma as pessoas, você dá formação, você dá empoderamento a essas mulheres, essas mulheres tendem a coibir essa agressão. E além disso, nós temos um centro de referência que é coordenado por SULI. Então, nós temos um centro de referência que atende essas mulheres de forma ampla, com psicólogo, atendimento jurídico. Nós já tivemos uma procura de atendimento, né? Nesses primeiros meses de gestão. E nós vamos fazer todas essas ações, que é que todas essas ações cheguem a essas mulheres, para que juntas a gente possa combater essa violência. A vereadora Nade Brito disse que esse evento vem fortalecer ainda mais o enfrentamento à não violência às mulheres. É um evento de uma iniciativa da Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, é a Calavana Cravos e Rosas, na luta contra a violência contra as mulheres, defendendo a não violência contra as mulheres. E está com um trabalho muito bom, essa calavana está aqui hoje em Alva de Freitas, em comemoração ao 8 de março, ao mês internacional da mulher, e está sim com oficinas. E a oficina específica de violência contra as mulheres é o fortalecimento das redes municipais em relação à violência contra a mulher. E fiquei muito feliz porque encontrei nessa oficina da rede vários servidores públicos, de várias secretarias, trabalhando na construção dessa rede. Então é um momento importantíssimo em defesa das mulheres em Alva de Freitas e com certeza nós não poderíamos sair de fora. Então, esse evento é um evento que marca o mês da mulher, a Calavana Cravos e Rosas. Para a estudante Luísa, a apresentação teatral fortalece a conscientização do projeto. O que nós estamos aprendendo é que agora já tiveram vários discursos, além de nós, nosso grupo de teatro também fez uma apresentação relacionada a isso, combater, né? Nós estamos em busca disso, do combate contra esse tipo de coisa, contra essas coisas. E eu espero que isso realmente funcione, é um evento grande, não é só aqui em todos os lugares. E nós vamos tentar rodar com isso, para que as pessoas se conscientizem mesmo. Eu acho que é o que falta, a conscientização. Milagre! Sinta aqui, moça! Bota a mão na cabeça! Pegue a roupa, Ana! Você era um barato! Você é um barato! Você é um barato! Você é um barato! Factuado, da lei Bahia da Preta! Pissão da munalha, eu sei que contra o terra! Mfunction! Deixe a clima! Uhul! 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 Uhul!